Para o efeito ficar bonito, você vai ter que fazer pelo lado avesso. Veja bem, aqui é o lado direito da minha peça, aqui é o lado avesso da minha peça. Então, inserimos a agulha em qualquer ponto. Laçamos o fio, levantamos, e agora, fazemos uma corrente. No próximo ponto, insere a agulha debaixo dessas duas correntes, já pode ir conduzindo o fio, laça o fio, levanta, temos dois pontos na agulha. Laçamos o fio e fazemos um ponto baixo. E agora, começa a parte fantasia do ponto. Veja bem, que quando a gente levantou e fez esse ponto baixo, você olhando aqui, temos esses dois pontinhos, ok? Insere a agulha aqui, e você vai pegar o segundo pontinho, ou seja, o ponto de baixo. Insere a agulha nele, desta maneira, na parte de trás. Vem com a agulha de trás pra frente, no próximo ponto, laça o fio, olha, joguei o fio para frente, laça o fio, temos três pontos na agulha. Laçamos o fio, laçamos o fio, na parte de baixo, no próximo ponto, insiro a agulha, linha para frente, laça o fio, três pontos na agulha, e tiramos os três. E assim, seguimos fazendo por todos os pontos. Não tem aumento, é só ponto sobre ponto, pois se trata de um ponto de acabamento, um bico, um arremate, ok? Olha como ele é fácil de fazer depois que você pega a prática. Ponto de baixo, linha para frente, e vamos dando toda a volta na nossa peça. Toda a volta feita, o último ponto está aqui, inserimos a agulha novamente. Passamos aqui por trás, fio para frente, levantamos, laçamos o fio e tiramos, e agora suspendemos a corrente. Inserimos a agulha nessa primeira corrente que está aqui, passamos para trás. E agora, nós cortamos este fio. Depois de passado para trás, fazendo desse mesmo lado, inserimos a agulha nessa corrente que nós puxamos, passamos o fio por dentro dela... E jogamos esse fio pra essa parte que a gente está fazendo. E vamos assim, arrematando... Este fio. Passando por dentro de alguns pontos, sempre por este lado que nós fizemos o nosso trabalho. Tá? Vamos cortar. Então, o lado que nós fizemos o trabalho foi esse, e o lado direito... Veja bem, que ele vai ficar assim, com estas hastes. Olha que gracinha, olha que acabamento bonito que fica o nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui.